Olá, nobres! Hoje vamos falar sobre esta pastilha de efeito Peltier, algo que muita gente tem em casa e não sabe. Mas o que é isso? Para que serve? Quais as vantagens e desvantagens de se usar esta pastilha termoelétrica? Então vamos lá! Se você ainda não se inscreveu no canal, aproveita e faz isso agora. Dá aquele joinha e compartilha o vídeo com seus amigos interessados nesse tipo de assunto. A pastilha de efeito Peltier, como é mais conhecida, é um componente que utiliza o efeito termoelétrico para funcionar. O efeito termoelétrico é dividido em efeito Seebeck, que foi descoberto em 1821 por Thomas Johann Seebeck. O efeito Peltier, que foi descoberto em 1834 por Jean Charles Athanase Peltier. E por fim, o efeito Thompson, que foi a união dos efeitos anteriores, feita em 1851 pelo William Thompson. Que mais tarde se tornou o Lord Kelvin. O efeito Seebeck nos diz que quando dois metais diferentes são expostos a uma diferença de temperatura, surge uma tensão entre os terminais. Um exemplo deste efeito é o sensor de temperatura como este aqui, que temos nos multímetros. Quando aquecemos a junção entre os dois metais, ele gera uma tensão que é proporcional à temperatura medida. Já o efeito Peltier é o oposto ao efeito Seebeck. Quando fazemos circular uma corrente por uma junção de dois metais diferentes, somos capazes de retirar calor ou, invertendo o sentido da corrente, acrescentar calor ao sistema. Com a evolução da tecnologia, nas pastilhas Peltier atuais, se substituiu os metais por semicondutores do tipo N e tipo P, por apresentarem uma melhor eficiência. Assim, as pastilhas atualmente são compostas por uma série de pares PN, conforme mostrado. Bem pessoal, vamos falar um pouquinho então dessa pastilha. Como vocês podem ver, a pastilha é isso aqui. Ela mede então 4 centímetros por 4 e tem uma espessura aproximada de 3.7 milímetros. Esse aqui é o modelo Tec1-12706. O que significa esses números, tá pessoal? O TE significa que ela é uma pastilha com efeito termoelétrico. O C significa o tamanho da pastilha. Quando é S, é um tamanho padrão. E quando é o C, é um tamanho pequeno. O número 1 significa quantos estágios ela possui. Nesse caso aqui, ele é de 1, né? A maioria delas é 1. O 127 indica o número de pares que ela possui internamente. E o número 6 significa a corrente máxima que suporta essa pastilha Peltier. Nada melhor para a gente entender o funcionamento de um componente eletrônico do que a gente fazer o uso do datasheet. Vamos dar uma passada aqui nas principais informações. Uma informação muito importante que o datasheet nos diz é que a máxima diferença de temperatura entre o lado quente e o lado frio da pastilha Peltier não pode exceder os 70 graus. Se a gente exceder os 70 graus, tá pessoal? A gente corre o risco de danificar a pastilha, o que não é interessante. A máxima voltagem que a gente pode aplicar, então, nessa pastilha é de 16 volts. A máxima corrente é de 6.1. A máxima extração de potência que a gente pode ter nessa pastilha é de 61.4 watts. Que a resistência AC do equipamento é em torno de 2 ohms. Que esses parâmetros, ele tem uma tolerância, então, de 10%. Aqui ele diz o tamanho, né? Fala mais algumas aplicações. Então, pessoal, aqui a gente tem a pastilha Peltier. Vamos medir a resistência que a gente possui nela. Vamos ver o que a gente vai encontrar. Percebam que agora eu estou com o valor de 3.3 e a minha resistência continua subindo. Em função da tensão que o meu multímetro está aplicando na pastilha Peltier, ele está alterando um pouquinho a temperatura que eu tenho, né? Entre as duas camadas, aqui o lado quente e o lado frio. O que faz com que a minha resistência, então, interna do componente se altere. Mas quando eu estou com o valor próximo a isso, então, eu consigo definir que a minha pastilha está boa. O que acontece, tá, pessoal? Se a gente acrescentar um calor aqui, né? Vamos colocar meu dedo. Olha só. Percebam que eu passo a ter uma resistência negativa, ou seja, ele acabou injetando tensão negativa na ponteira aqui do meu multímetro, tá, pessoal? E aí, isso quer dizer o que também, né? Eu estou, a partir desse momento, tendo um gerador, né, de tensão utilizando o efeito C-back. Que a gente já vai ver um pouquinho pra frente como faz. Ok, pessoal? Agora vamos falar um pouquinho sobre o efeito C-back. O efeito C-back nos diz que, quando tem uma união, né, feita por dois metais distintos, né, e aplica um diferencial de temperatura entre elas, eu acabo gerando uma diferença de potencial entre os terminais. O que eu tenho aqui? Um fio de cobre ligando uma ponta a outra e, entre elas, eu peguei um pedaço de estanho, que era o que eu tinha aqui no meu laboratório, interrompi ele no meio e liguei o meu voltímetro. Eu estou medindo aqui uma tensão, então, de 0,005 milivolts DC negativo. No copo com água gelada, eu tenho uma temperatura aqui de 6 graus. E no outro copo com água quente, eu tenho uma temperatura, então, de 54 graus. Vamos ver se essa diferença de temperatura pode alterar a nossa tensão aqui. Então, vamos lá. Percebam, né, pessoal? Eu já ouvi um aumento de tensão, eu tenho, então, a tensão de 0,153 milivolts DC aplicado nessa nossa configuração aqui, tentando mostrar o efeito C-back ocorrendo. Mas se a gente inverter, então, o que acontece, né, pessoal? Hoje eu estou com água quente aqui e água fria ali. Se eu inverter agora, trocar, né, esse diferencial de temperatura, eu vou inverter o fluxo de corrente e, obviamente, a tensão elétrica que está sendo gerada. Então, vamos ver. Invertendo a junção dos terminais, né, água quente para água fria, inverteu também o sentido da minha tensão gerada. Estou gerando, então, agora, menos 0,182 milivolts DC. Então, isso comprova, né, que o nosso, esse nosso arranjo C-back aqui funcionou de maneira apropriada. Agora, vamos testar o efeito C-back com a pastilha Peltier, né? Ou seja, vamos inverter o sentido de funcionamento da pastilha Peltier. Ou seja, vamos acrescentar calor e frio a ela e vamos ver o que ela nos entrega. Então, aqui agora, pessoal, notem, né? Eu coloquei o negativo do meu multímetro no terminal negativo e o positivo do multímetro no terminal positivo. Vamos ver o que tensão a gente já está obtendo aqui agora. A gente está obtendo uma tensão negativa, então, de 0,04 volts DC. Ou seja, o que condiz com a realidade, né? Visto que eu estou agora, eu estou com, esse é o lado frio, né? E o lado de baixo é o lado quente. Eu estou invertendo a polaridade, né? Então, eu vou ter uma tensão negativa, o que está correto. Vamos ver se a gente coloca a minha mão aqui. Colocando a minha mão já aumenta a diferença de potencial que eu tenho aqui nos terminais. Vamos medir a água. A água que eu tenho aqui, ela está a 5 graus, aproximadamente. E a água que eu tenho aqui nessa minha panelinha, que é uma água quente, ela está a 68 graus. Então, eu vou colocá-la aqui em cima da pastilha Peltier, né? Visto que é um metal. Vamos ver como vai se comportar. Notem, né? A minha tensão subindo. Então, pessoal, agora estabilizou. Consegui gerar uma tensão de 0,7 volts, né? Com essa diferença de temperatura que eu tenho aqui da água, dessa minha água gelada e dessa minha água quente, né? Essa tensão, ela ficou negativa porque, então, eu estou usando o ciclo inverso, né? Mas isso nos mostra, a gente pode utilizar essa pastilha Peltier como um termo gerador de energia elétrica. Onde é usado isso, tá, pessoal? Isso já é uma técnica utilizada em naves espaciais, né? Os rovers que estão em Marte, ou as naves Voyager 1 e 2, que foram lançadas na década de 70, elas têm um gerador de calor através de rádio isótopos. Esses termo geradores nucleares, né? Eles acabam gerando calor e que, em contato, então, com o lado da pastilha Peltier, né? Eles acabam gerando energia elétrica que mantém, né? Essas naves, né? Esses rovers funcionando. Bem, pessoal, como vocês estão vendo aqui, quero testar e mostrar para vocês que essa minha pastilha, então, está funcionando. Eu tenho aqui a minha fonte de tensão, ela está zerada, né? Estou com o conector desconectado. Eu coloquei um sensor de temperatura em cada lado e esses são os valores de temperatura que os meus multímetros estão mostrando. Eu estou com 26,4 graus em cada um dos lados deste meu equipamento. Então, eu estou com a minha fonte aqui zerada, né, de tensão. Eu vou ligar aqui e vou começar a aplicar uma pequena tensão para ver como é o comportamento da pastilha Peltier. Obviamente, eu não posso exceder os 70 graus aqui, né, de ΔT, né? Percebam, né, tem um volt sendo aplicado. Eu já começo a ter uma pequena diferença de temperatura aí sendo mostrado nos multímetros. Percebam, né, 30 graus, né, eu estou na parte de baixo, né, ou seja, o que está gerando calor, né, e o 22 graus é o que está nessa parte de cima, onde tem a nomenclatura, né, onde eu já tenho um ΔT já de seus 14 graus. 5 volts, uma corrente aí de 1,3 amperes aproximadamente. Percebam o meu ΔT. Meu lado quente está com 50 graus subindo, né, e meu lado frio, ele está com seus 7,19 subindo. Aqui acontece um efeito interessante, tá, pessoal, que já está se mostrando. Como eu não tenho dissipador aqui nesse sistema para tirar o calor que está do lado quente, e acaba acontecendo isso que vocês estão vendo. Então, vocês percebam, estava em 19 graus, agora já está em 28. Quer dizer que o calor que eu estou sendo, que está sendo gerado, né, no lado quente, ele acaba migrando, né, para o lado frio, o que não é o interessante. Então, a gente não, não, é sempre muito importante a gente utilizar dissipador de calor para que a gente possa efetivamente retirar o calor da parte quente, né, para que ele não conduza para o lado frio e aí eu perca a eficiência no todo o meu sistema. Aí vem outra parte interessante, tá, pessoal, o que a gente pode fazer? O que acontece, então, se eu inverter a tensão? Percebam que eu estou com um lado com 78 e o outro lado com 53 graus. O que acontece se eu inverter a polaridade? Vamos testar? Notem, né, que o lado frio começa a aquecer e o lado quente começa a esfriar. Essa é a grande vantagem, né, das pastilhas de efeito Peltier, porque a gente consegue inverter a transferência de calor. Eu posso aquecer ou esfriar o ambiente. Então, isso é bastante interessante, bastante prático e isso dá aos projetistas, aos engenheiros de equipamento uma grande versatilidade, abre um leque de opções muito grande para a gente estar criando e estar inventando novos produtos ou aplicações para a pastilha de efeito Peltier. Então, vamos evoluir aí um pouquinho, né, e vamos ver o que a gente consegue fazer. Será que a gente consegue congelar, né? Vamos melhorar o nosso sistema de refrigeração aqui e vamos ver quais são os extremos de temperatura que a gente consegue chegar. Então, eu peguei um dissipador aqui de computador para a gente poder, então, instalar a pastilha. Coloquei pasta térmica, né, onde tem o modelo da pastilha, é a parte fria e a outra parte é a parte quente. Então, o que a gente tem que dissipar, né? O que eu quero? É dissipar calor. Então, vamos colocar a parte quente aqui voltada aqui para o dissipador. Então, pessoal, aqui eu coloquei, então, um sensor de temperatura na parte fria que eu estou mostrando aqui e um sensor de temperatura aqui, o azulzinho aqui embaixo, né? Bem na parte quente, digamos assim, da nossa pastilha Peltier. Então, eu estou aqui com a minha fonte de alimentação, vamos ligar ela e vamos ver o que a gente consegue ter temperatura. Então, vamos lá. Vou colocar 10 volts aqui para a gente iniciar. Percebam já, né? A temperatura começa a baixar. Quero que vocês notem, né? Porque a minha temperatura aqui, ela começa a elevar, né? 29,9. E aqui eu estou com menos 9 graus. Percebam, né? Que vai chegar o momento, então, que a temperatura vai dar uma estabilizada. E agora eu estou, então, com menos 14 graus. Estou com a diferença de temperatura aí, um delta T aí, de seus 45 graus, por exemplo. Só que vai chegar o momento, né? Onde o dissipador aqui, ele vai começar a aquecer. E vai transferir calor da parte quente para a parte fria. E aí, o meu sistema como um todo, ele começa a perder eficiência. Aqui a gente já consegue perceber que tem uma formaçãozinha de gelo. Aqui na minha pastilha Peltier. Percebam, né? Que à medida que a minha temperatura no lado quente começa a se elevar, a temperatura, então, aqui na parte fria, ela começa a aquecer novamente. Então, eu cheguei no meu máximo de frio. E agora, ela voltou a subir. Por quê? Como eu não estou tirando calor, né? Esse meu dissipador aqui, ele só está absorvendo esse calor, né? Então, ele vai chegar a um ponto que ele vai se estabilizar com a temperatura ambiente. Mas, por condução, eu começo a aquecer, então, a parte fria. A gente já vai ver como é que a gente pode minimizar esse efeito, tá, pessoal? Eu estou, então, com o meu multímetro. Eu estou com 54, 55 graus. E a minha temperatura aqui, ela chegou em menos 3. Ou seja, eu estou com ΔT de aproximadamente 60 graus. O que já torna ruim, né? Essa eficiência. Como é que a gente pode melhorar isso, né, pessoal? É simples. A gente pode acrescentar uma ventoinha, né? A esse dissipador de calor. Com isso, a gente consegue extrair mais calor do dissipador e melhorar a eficiência do conjunto. Vamos tentar, então, tirar calor da parte quente e vamos ver o que acontece com a parte fria. Agora, a gente chegou praticamente na estabilidade térmica desse meu arranjo improvisado aqui. A gente percebe que quando a gente acrescentou uma ventoinha, né, pra dissipar melhor o calor, a temperatura no lado quente, ela baixou, ela estava acima de seus 50 graus. Ela baixou, então, pra 39.3 com o dissipador, com a ventoinha. A gente conseguiu chegar a um valor aí de menos 12 graus. Então, vamos dar um zoom aqui na nossa pastilha e ver o gelo que a gente já tem aqui. Notem, né, pessoal? Formação de gelo que a gente tem aqui. Então, já está bastante grande, né? Está tirando umidade do ar, né? Está condensando e formando o gelo sobre a pastilha. Então, pessoal, aplicações pra isso, né? Adaga de vinho, mini geladeiras, usá-la pra aquecer, né? Aquecer algum alimento, fazer um banho-maria, enfim, refrigerar equipamentos de modo geral, equipamentos médicos, equipamentos científicos. Então, a gente consegue aplicar a pastilha peltia com o objetivo de aquecer ou refrigerar, né? Manter a temperatura estável aí com grande precisão e de maneira bastante fácil. Perceba a camada de gelo. Desliguei agora, né? O gelo se formando. E olha só a água, né? Que acaba saindo, né? Isso também nos permite, né? Criar um desumidificador com bastante facilidade. Aqui tem uma outra montagem, né? Improvisada de um uso muito comum da pastilha peltia, tá? Que é utilizando ela como desumidificador. Aqui eu estou, onde eu moro, eu estou passando por um período de chuva muito grande, né? Eu já estou, esse equipamento ficou rodando dois dias. Eu já extraí aqui mais de, aproximadamente, 350 ml de água. Esses dois dias operando. Então, só para vocês terem uma ideia de como ele funciona. Aqui eu estou gerando calor, né? Aqui eu estou extraindo e jogando para o ambiente. E aqui embaixo, então, esse ar frio que tem aqui no ambiente, ele vai condensar aqui nessa superfície, né? Nesse dissipador. E vai gotejando aqui dentro desse meu frasco. É possível perceber as gotinhas se formando aí no dissipador, né? A temperatura está em torno de 23 graus com uma umidade relativa em torno de 80%. O que me dá, então, um dew point, né? Um ponto de ouro valha de aproximadamente seus 19 graus. O que facilita bastante a condensação, né? O que vocês estão vendo aqui, então, é a formação das gotículas, né? Por condensação, essa parte refrigerada do radiador, né? Essa parte fria da pastilha Peutcher, né? O radiador, então, está frio. Acaba condensando o ar. E ele vai escorrendo ali para a minha direita. E vai pingar aqui nesse meu reservatório. Então, como vocês podem ver, ele absorve bastante umidade do ar. Tirando a umidade e mantendo a nossa casa mais saudável. O ambiente que a gente está utilizando mais saudável. Também pode ser usado, hein? O pessoal que curte a área de impressão 3D. Para manter os seus filamentos sem umidade, essa é uma ótima opção. Bem, agora eu tenho uma pergunta. Quero que vocês deixem nos comentários que tipo de produto ou equipamento vocês gostariam que o Mr. Amp fizesse aqui no canal. Para demonstrar uma aplicação real da pastilha Peutcher. Como as possibilidades são muitas, a mais pedida será feita. Bem, nobres, era isso que eu queria mostrar para vocês no vídeo de hoje. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.